Boa tarde, obrigada a todos pela vossa presença. O Movimento Sem Emprego, vou ler o manifesto do Movimento Sem Emprego. Unidos pelo direito ao trabalho e à dignidade. Portugal segue um caminho autodestrutivo. Mais de um milhão de homens e mulheres estão sem emprego. Há cada vez menos emprego com direitos. Ao mesmo tempo, reduzem-se as prestações sociais, dificulta-se o seu acesso e facilita-se a sua retirada. O trabalhador desempregado é criminalizado e desumanizado. Pedro perde direitos, não usufruindo de igualdade nem liberdade. O trabalhador desempregado, como os que dele dependem, perde acesso a serviços essenciais, à educação, à cultura, à saúde, à mobilidade e por estas razões o trabalhador desempregado dificilmente cumpre com as obrigações da sua vida pessoal, familiar e social. Ao mesmo tempo que cresce o desemprego, crescem o trabalho precário, o trabalho falsos por tipos verdes e as empresas de trabalho temporário. Ao mesmo tempo que cresce o desemprego e o trabalho sem direito, os trabalhadores desempregados são utilizados como moeda de troca para a redução de direitos e salários e aumento dos deveres. Responsabilidade e horas de trabalho dos concidadãos empregados. Estes, assim chantageados, acabam por ceder passivamente a situações ilegais ou indignas, entretanto tornadas legais. O trabalhador desempregado está apto a trabalhar e quer trabalhar. O trabalhador desempregado não quer esmola, quer emprego com direitos para si e para os seus concidadãos. O trabalhador desempregado precisa de apoio social na procura de emprego. Mas, acima de tudo, precisa de um emprego digno e estável que cumpra os seus direitos constitucionais para poder viver uma vida independente e contribuir com os seus concidadãos para o bem comum. Assim, indigimos o cumprimento efetivo do artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao qual Portugal se obriga por tratados internacionais. Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e proteção contra o desemprego. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória que lhe permita e à sua família uma existência conforme com a dignidade humana e completada, se possível, por todos os outros meios de proteção social. Toda a pessoa tem direito de fundar com outras pessoas, sindicatos e de se filiar em sindicatos para devida dos seus interesses. O cumprimento efetivo da Constituição portuguesa, nomeadamente o artigo 58 do direito ao trabalho. Todos têm direito ao trabalho. Para assegurar o direito ao trabalho, incumba ao Estado promover a execução de políticas de pleno emprego, a igualdade de oportunidades na escolha da profissão ou género de trabalho e condições para que não seja vedado ou limitado, em função do sexo, o acesso a quaisquer cargos de trabalho ou categorias profissionais, a formação cultural e técnica e a valorização profissional dos trabalhadores. O movimento sem emprego considera que um trabalhador desempregado não é um criminoso. Assim, exige ainda, para além do presente destes artigos, o fim do tratamento discriminatório e punitivo do trabalhador desempregado. Fim da obrigação de aceitar situações incompatíveis com a procura de emprego ou melhoria de qualificações, como por exemplo o voluntariado, que não representa um verdadeiro emprego com os respectivos descontos para a segurança social. O trabalhador desempregado, enquanto cidadão digno, apto e empenhado a encontrar emprego, exige o fim da descriminalização e difamação a que está sujeito pela imprensa, comunicação social e comunicados governamentais. Exigimos ainda a criminalização do trabalho precário, temporário, subemprego e trabalho sem direitos que exijam ao trabalhador desempregado, precário ou subempregado, as responsabilidades e deveres de um trabalhador empregado. O Movimento Sem Emprego é constituído por trabalhadores que alternam a sua condição entre o trabalho, o subemprego ou a precariedade, estando desempenhados na união dos trabalhadores desempregados e no combate político da defesa dos seus direitos. O Movimento Sem Emprego pretende ainda dar apoio jurídico e denunciar situações de incumprimento, injustiça, de criminalização e opressão dos trabalhadores desempregados, unidos pelo direito ao trabalho e à dignidade. Agora, se alguém quiser intervir, se alguém quiser fazer alguma intervenção, falar da sua situação, o microfone... Me deu o nome a mim. Ok.